Tudo preparado, o pessoal aqui fazendo uns vídeos, olha só, tá esperando só a ordem aqui ó, olha lá Tá chegando duas viaturas ali ó, e vai ter uma salva aqui de festinho ó, tiro de festinho com a mag Tudo pronto, só aguardando ordens, só aguardando ordens Olha lá, lançou a primeira granada, pronto, lascou o pau agora, mais outra granada Já era Aí, agora vamos aqui Caracterizando a simbiose do binômio ondas-cárguas, aumentando o poder de combate com a tropa E tal atuação conjunta, favorece o emprego da tropa em diante urbano As viaturas guarani, com sua entidade e apoio de fogo automatizado Possibilitando a profilência no combate armado e, como consequência, ampliando a avaliação expedicionária da nossa brigada O promotor pode permanecer no terreno, até na posição conquistada ou prosseguindo seu avanço em busca do contato com inimigo Embarcando novamente nas viaturas Qual o casamento está jogado, بالn take a temperatura da nossa pequena É só ir do momento emimentos Também me imagina mais